Que amor, o que pensa que eu sou, se eu sou o que pensou me quiser, não se está Essa é a fazenda mais gostosa do Brasil! Veja a rua, show! O que é a fazenda mais gostosa do Brasil? O que é a fazenda mais gostosa do Brasil? O que é a fazenda mais gostosa do Brasil? O que é a fazenda mais gostosa do Brasil? O que é a fazenda mais gostosa do Brasil? O que é a fazenda mais gostosa do Brasil?